Olá malta, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui com o Johnny, hoje estamos aqui no sul de Lisboa ao pé do Max, da EDP, para o lançamento do novo BMW Série 3 da BMW, ou seja, obviamente, da BMW, mas também como o novo Z4. Aqui comigo hoje tenho o Pedro Godinho, da Guys in Imports, que veio, peraí, aqui virá a câmera para ele, para não ficarmos um bocado aqui, ó pessoal, se quiserem belas máquinas, é com ele, é aqui, é com ele, Guys in Imports. Bem pessoal, vamos esperar então o lançamento da viatura, o destapar da viatura também, eu vou ali comer uns canapés e um coquetelzinho e depois vamos ver aquilo que importa, que são as viaturas. Um grande abraço e até já! Bem malta, já estamos aqui agora dentro do evento, como já podem ter visto aqui em umas imagens do Kiko Pedro, a bebermos uma coisa muito estranha, vou passar aqui, já estou em torneio e tudo, aqui, olha aqui, e como diz o Pedro, diz que já beu gasolina melhor do que esta. Bem, à vossa. Pá, sinceramente não tem sabão nenhum, é literalmente, eu nunca bebi gasolina, mas o Pedro diz que sim, é melhor do que isto. Pá pessoal, até já, já vamos ver o carro. Bem malta, estamos agora aqui no evento e vão ver aqui o Pedro Godinho a experimentar o Gran Turismo com o VR, aqui com a PS4. Vá, até já e vamos também esperar pelos carros que estão quase a ser apresentados. Um abraço! E aí 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 A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA